Se tem algo que te coloca, que ativa você para a abundância, é ter um propósito na vida. E é sobre isso que trata a nossa aula número 16. Aprenda a definir o seu propósito de forma simples e efetiva. Seja bem-vindo ao nosso curso Sendo a Prosperidade. Eu sou Valéria Hora, e se você não conhece as outras 15 aulas, vou deixar na descrição do vídeo um link para você acessar a playlist. E você, aos poucos, vai degustando cada aula, que é um presente, que é uma contribuição da minha Certeira Divina para a sua. Quando você combina a capacidade de expressar o seu talento único com benefícios à humanidade, você ativa a abundância em sua vida. Mas Valéria, eu não tenho talento nenhum. Tem sim, alguma coisa que você faz que outra pessoa não faz como você. Nem se for uma coisa simples, não julgue como simples, você faz algo. Nem se for algo que você considera tão mínimo, mas é único, é seu. É o seu talento. O que você faz de maneira única? Em relação às pessoas que você conhece, do seu universo, tem, gente. Cada um de vocês, cada um de nós, veio para fazer algo realmente único, nosso. E quando não conscientizamos-nos disso, a gente não vai perceber o prazer de ser o que viemos ser. Qual é o seu talento único? Como descobrir? E como sintetizar isso em uma frase simples para todos os dias ativar, manifestar a prosperidade, a abundância em nossa vida? Pega lápis, papel, seita que você vai definitivamente aprender a detectar o seu talento e a escrevê-lo, a expressá-lo em simples palavras. E a cada dia se servir dessa bússola para viver a prosperidade, para ser a abundância na sua vida e na vida daqueles que você compartilha aqui nessa vida manifesta. Bora lá, começando lendo o que nos diz o passo 16 do livro Criando Prosperidade, do autor de Pak Chopra. Diz assim, Que estamos nesse mundo para realizar um propósito e devemos descobrir qual é ele. Porque quando conhecemos, ou melhor, quando conhecermos, entenderemos que somos pura potencialidade. Gente, quando estamos na direção, vivendo o nosso propósito, você entra nessa potencialidade pura. Se não, a gente tem aquela sensação que está jogando água fora da bacia. Mas quando você está em consonância, em ressonância, ao propósito seu, realmente, de alma, de vida, você acessa a pura potencialidade. E descoberto esse nosso propósito, devemos declará-lo em termos bem simples. Em frase, em poucas palavras. Por exemplo, meu propósito nessa vida é curar, é levar a felicidade e a paz a todos com quem entro em contato. O conhecimento do nosso propósito, ele abre as portas para cada campo de potencialidade pura. Porque cada desejo traz em si as sementes e o mecanismo para torná-lo realidade. Um sábio védico afirma, Sou o incomensurável potencial de tudo que existiu, existe e existirá. E meus desejos são como sementes atiradas ao solo. Elas esperam pela estação propícia e depois, espontaneamente, manifestam-se belas flores e árvores frondosas em jardins encantados e florestas majestosas. Bonito, né? Mas como transformar essa filosofia toda aqui bonita em prática, em praticidade? Colocar isso em prática, de forma efetiva e simples. Então, vamos sair agora do campo das ideias para o campo da prática. Primeira coisa, você tem que tomar uma decisão. Essa semana vou entender e definir meu propósito de vida. Então, seja prático. Não fique só no campo das ideias. Tem que implementar. Colocar em prática. Viver aquilo que você lê, aquilo que você acredita. Tome essa decisão. Então, o primeiro passo é você decidir. É você definir. Essa semana vou entender e eu vou definir o meu propósito de vida. Ou, se você já tem, nessa semana eu vou rever. Eu vou fortalecer. Eu vou reanimar o meu propósito de vida. Veja aí qual você se encaixa. De descobrir e entender e definir ou em redefinir. Dá uma roupagem nova aí no seu propósito de vida. Porque propósito de vida, a gente pode sim ir ao longo da nossa jornada amadurecendo, mudando algumas nuances. Não é algo fechado. É algo expansivo. Afinal, olha o primeiro passo. É conhecer a verdadeira identidade da gente. Qual é a sua verdadeira identidade? Você não é o seu corpo. Você não é a sua mente. Você não é a sua emoção. Não é a situação. Você é um ser espiritual. Você é um ser divino. Divino, né? Um campo de possibilidades. Você é um ser. Um campo de potencialidade, de possibilidade. O seu eu é um eu expansivo. Você precisa se identificar com a divindade e não com o corpo. O corpo está a serviço de quem você verdadeiramente é. Primeiro passo, então, para sair do campo das ideias e ir para a implementação, é tomar a decisão. Nessa semana, vou entender e vou definir meu propósito de vida. E antes de prosseguir, vou divulgar aqui um serviço que eu ofereço, que é a leitura de tarot. E se você quiser uma mãozinha aí para entender melhor essa sua jornada, o seu propósito de vida, o tarot é uma ferramenta que nos ajuda a compreender essa emanação que estamos vivendo na atualidade. O que nos cerca? Quais são as sombras? As sombras, as luzes e de que maneira uma carta de tarot pode te apontar novas possibilidades e ajudar você a compreender o que você está vivendo e para onde você pode ir, quais caminhos. Isso o tarot pode lhe ajudar certamente. Então, tendo interesse, tenho uma carta especial para você apontando para novas possibilidades. Deixo o meu zap, e-mail e-mail, e vai ser um prazer atender você. Temos essa conexão com o nosso eu superior, com a minha divindade e com a sua divindade. Então, tá lá, o primeiro passo é tomar a decisão. Sim, essa semana vou entender e vou definir meu propósito de vida. Segundo item importante. Você tomou a decisão, você precisa se nutrir. Se nutrir do seu eu verdadeiro, do seu eu superior. E a conexão com a natureza nos ajuda muito a reencontrarmos o nosso eu, a nossa identidade, a nossa essência. E uma maneira de você nutrir-se, de você despertar-se, a sua essência divina, é você se propor a tomar sol. É verdade, experimente, gente, você abrir a janela de manhã, ou ir no quintal, ou ir em um espaço, e você se permitir receber a luminosidade, o calor do sol. Sem pensar nada, simplesmente se permita receber a luz, o calor do sol. E se você tiver o espaço, esse tempo, se abra realmente, sabe? Abra assim os braços com uma criança e se sinta tomando a luz do sol, aquele calor gostoso, é tudo pra você. Você fazer isso é uma nutrição, é muito bom, é uma meditação, é uma meditação. Você vai estar energizando a sua mente, o seu corpo, você vai estar se preparando pra pensar melhor o seu propósito de vida. Tomou a decisão? Conecte-se com a natureza, pegue a energia ali, abrace a árvore, toque na árvore. Ande com os pés no chão, tenha esse contato com a terra, tira realmente o sapato, seu pé ali em contato com a terra. Esse momento, ele é importante. A gente permitir esse contato, essa integração com a natureza, é uma maneira de renovar nossa energia, de nos nutrirmos e pensarmos de uma perspectiva muito mais integrativa conosco e com o mundo. Não faça as coisas com o cansaço, com a escassez, mas com essa sensação de estar alimentado, de estar integrando-se à natureza. Cuide-se, permita ser alimentado pela natureza criada pelo divino. Tenha essa prática, essa semana se permita essa conexão com a natureza, com um pouquinho de terra, com a luminosidade do sol ou com o banhar da lua. Tenha essa nutrição, isso é real, é importante, essa conexão com a natureza. Para você, quando for escrever realmente o seu propósito de vida, você vai estar nessa alimentação, nessa integração com a natureza. E o terceiro item aí, você tomou a decisão, você está se nutrindo, integrando-se à natureza, você vai fazer uma visualização integrativa. Então, pense assim, como que o meu propósito pode contribuir com o outro e com o mundo? Como eu posso ajudar o outro com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sou? Pense nisso, porque quando você vai pensar no seu propósito de vida, você não vai pensar com o seu eu egóico separado. O que é o egoísmo? O que é um ser egóico? É um ser que pensa que é um indivíduo separado do outro, que a sua vida não tem nada a ver com o outro, que é cada um por si. Ele que lute, não é assim? Esse é o pensamento egóico de separação. E qual é o pensamento de potencialidade, de abundância, de prosperidade? É você saber que você não é limitado a um corpo. O outro é a extensão da fonte, portanto, é a extensão de você também. O outro sou eu também. Quando eu olho para o outro e desejo para o outro aquilo que eu desejo para mim, pronto, eu estou na integração. Nós temos esse desafio de a cada dia perceber que somos um. que o mal que eu desejo para o outro, estou desejando para mim. Ser prosperidade é você não ser, é você não ser, é você não ser, um ser, olha que trava a língua, limitado, fechado, mas sim uma pessoa expansiva, integrada ao todo. Eu e o outro somos um, em Cristo, na fonte, no todo. Então, lá na primeira leitura que fizemos, a partir do passo 16 para o posto Budipak Chopra, ele cita uma frase, um pensamento vético. E eu trago ele aqui novamente para você meditar nessa frase e você realmente se visualizar nessa integração. Olha o que diz, vamos repetir. Sou o incomensurável potencial de tudo o que existiu, existe e existirá. E meus desejos são como sementes atiradas ao solo. Elas esperam pela estação propícia e depois espontaneamente manifestam-se em belas flores e árvores frondosas, em jardins encantados e florestas majestosas. Então, imagine que o seu propósito, que a sua missão, que os seus passos, os seus desejos são sementes no solo. E essas sementes estão ali, esperando a estação propícia para manifestar realmente aquelas belas árvores frondosas, jardins encantados, florestas majestosas. Mas a potencialidade está em você. Todo potencial está em uma semente. Uma semente, ela tem a potencialidade de uma floresta. Então, quando você visualiza essa integratividade, essa semente que se potencializa, que se expande, é nessa perspectiva que você vai semear, que você vai colher, que você vai perceber o seu propósito de vida. Você vai plantar no universo de possibilidades. Então, em algum momento dessa semana, nesse dia, pratique essa visualização integrativa. Você, plantando, colocando a sua semente no solo e esperando o tempo propício. O tempo não é do ego, o tempo não é meu. O tempo é uma missão, não nossa, egóica, mas do ser divino. Então, a gente confia no tempo propício. Então, se permita, em algum momento, você praticar essa visualização integrativa. Você leia essas palavras, leia essas frases, feche os seus olhos e imagine-se ali cultivando, plantando a semente. E essa semente aí, se transformando em árvores frondosas, jardins encantadores, florestas majestosas. Então, veja, hein, você tomou a decisão, você está se integrando com a natureza. Você pratica essa visualização integrativa. Isso tudo vai favorecer a você fazer uma limpeza interior, a você reprogramar a sua mente. Aí sim, na hora que você pegar papel e lápis na mão com uma criança por ali para expressar o seu propósito, o seu desejo, você vai perceber o quão gostoso é você escrever o seu propósito de vida. Então, o quarto passo é você pegar lá o papel, a caneta, o lápis e escrever. Escrever seu propósito em termos bem simples. O que significa isso? Você usar de três a seis palavras para formar uma frase que simbolize o seu propósito de vida. E, Valéria, como que eu faço isso? Uma dica é você começar escrevendo com um verbo. Eu vou colocar logo adiante. Eu acho que são 30 verbos que você pode pensar e escolher um. Um que lhe cause mais empolgação para iniciar a sua frase. Você vai ler e vai perceber qual que lhe dá mais empolgação, que cria mais conexão com você. E, ao escrever, sai dessa esfera do ego, da separação. Entre na esfera do eu superior. Aquele que é pura potencialidade, que é expansão. Aquele cujo espelho é o céu. Olhe para o céu. O céu é o seu espelho. É expansivo. Não tem limite. Não se limita a um corpo. Então, brinque realmente de escrever, de se esparramar no papel. Aqui tem alguns verbos que você pode começar sobre o seu propósito de vida. E pense. Como que eu posso servir ao outro? Como que eu posso servir ao mundo? Pode ser uma coisa simples. Não importa. Inspirar. Transformar. Contribuir. Ajudar. Criar. Motivar. Ensinar. Guiar. Apoiar. Desenvolver. Proteger. Alcançar. Explorar. Celebrar. Apreciar. Cuidar. Inovar. Liderar. Conectar. Descobrir. Valorizar. Respeitar. Acolher. Fortalecer. Realizar. Cultivar. Empoderar. Compartilhar. Construir. Promover. E tem muitos outros. Então, com qual dessas palavras você vai se identificar mais? Que é mais leve, que se conecta com você, que te transmite uma energia, uma emoção, uma alegria, empolgação. Escolheu uma? Aí você pode criar a sua frase. Vou colocar aqui alguns exemplos também, tá? Pra poder ativar aí as suas possibilidades. Porque essa frase, ela vai ser uma bússola. Todos os dias, ao acordar, você vai lembrar do seu propósito. Até isso, ficar internalizado contigo. Tudo que você for fazer, em qualquer esfera, em qualquer área da sua vida, você vai lembrar do seu lema, você vai lembrar da sua bandeira. É ela que te vai te dar o norte. E não vai deixar que você se perca no mundo. É a sua bússola. Ter esse propósito definido, simples e internalizado contigo, vai fazer com que você seja uma pessoa mais assertiva e não perca o rumo. Situação nenhuma vai fazer com que você perca o rumo. E o contrário, o universo vai trabalhar pra que o seu propósito sempre seja ali, o seu centro. Vai favorecer, criar situações, pessoas que colaboram pra colocar ativamente o seu propósito aí em voga. E aqui estão alguns exemplos que você pode se inspirar. E a partir destas frases, você pensar em algo relacionado àquilo que você gosta de fazer. O que você faz bem? O que é o único seu, hein? Pense nisso, você pode até fazer uma lista de tudo aquilo que você acredita que tem talento pra fazer. Ou que gosta de fazer. Vai escrevendo, vai escrevendo, escrevendo, escrevendo aí o chuva de ideias, tá? Olha aqui, algumas possibilidades. Inspirar e motivar os outros. Ajudar a transformar vidas. Criar um mundo melhor. Cultivar a bondade diariamente. Veja o que são simples e curtinhas. Empoderar pessoas ao redor. Compartilhar amor e alegria. Construir uma comunidade forte. Proteger o meio ambiente. Explorar novas possibilidades sempre. Apreciar cada momento vivido. Cuidar e curar. Inovar para o bem-estar. Liderar com integridade e respeito. Conectar pessoas e ideias. Descobrir novos horizontes. Valorizar a diversidade humana. Respeitar todas as formas de vida. Conduzir outros em sua jornada espiritual. Ajudar as pessoas a descobrirem seu verdadeiro potencial. Compartilhar histórias que transformam vidas. Veja. Não são exemplos fechados. São possibilidades. E você pode escolher uma frase. E a partir dela criar a sua. A que converse com o seu talento. Com algo que você gosta de fazer. E esse algo. Pode contribuir com o outro. O grande segredo. É ter um propósito de vida. Que serve ao outro. Não é aí só, por exemplo. Ah, o que eu vou ganhar. Não é o que eu vou ganhar. É como eu posso servir. E quanto mais você atinge pessoas. Maior é a sua abundância. Pense nos artistas, gente. Hoje, se tem algo que dá muita rendabilidade. Em termos financeiros mesmo. É o entretenimento. Porque atinge muita gente. Então, você acaba contribuindo. Servindo a muitas pessoas. Não estou entrando no mérito da qualidade. Do entretenimento. Da música. Da arte. Estou mostrando o quanto. Que um propósito de alguém. Atingindo mais pessoas. Mais prosperidade. Mais abundância. Mais abundância a pessoa vai ter. É lógico. Eu, Valéria. Prefiro algo que seja de qualidade de vida. Que seja favorável ao outro. Vai de cada um. Eu, por exemplo. Não me identificaria. Em fabricar. Construir. Vender cigarros. Eu sei do que isso pode ser. Maléfico. A saúde de alguém. Então, isso vai realmente dos valores. Do como a pessoa percebe aquilo que faz como benéfico ou não ao outro. Então, perceba isso também. Essa ressonância na qualidade de vida do outro. É melhor. É melhor. Eu acredito, né? Pelo que eu observo, assim. A história de outras pessoas. E as pessoas que eu convivo. É melhor. Essa fluência. Essa fluidez. Da qualidade de vida. Do respeito à natureza. Etc. 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 Esteja nessa perspectiva. Eu acredito que seja. Que seja melhor. E eu vou compartilhar qual que é o meu. A minha frase. Eu, Valéria, sou uma educadora e uma gestora escolar. E eu gosto de inspirar as pessoas ao conhecimento. E a prosseguir. Poxa vida. Eu fico de manhã, né? Que eu trabalho como professora. São 200 dias letivos. Então, imagina, gente. Cada dia, eu tenho que incentivar as crianças a abrir e a fazer as atividades que eu proponho. Eu tenho que inspirá-las. E olha que eu tenho concorrência com celulares e etc. Coisas muito mais, aparentemente, mais atrativas do que a minha voz. Do que a lição que eu coloco no quadro. Então, eu percebo, né? O poder da inspirar. E eu percebo que eu executo, que eu chego no propósito. Que é inspirar o meu aluno. Que é inspirar as pessoas. Inspirar os funcionários. Inspirar os professores. A conhecer. E a prosseguir. A não parar. À noite, eu trabalho com o grupo da EJA. Adultos, jovens, idosos. Que, por algum motivo, pararam de estudar. E agora voltaram. E cada dia é uma vitória. Porque muitos querem desistir. Por causa do cansaço, do trabalho, da jornada. De tantas coisas que eles já levam consigo. Então, o meu propósito é inspirar as pessoas a conhecer e a prosseguir. A ir adiante. A ir além. Eu gosto, eu tenho o prazer de facilitar para o outro. De abrir a porta. E ele perceber que lá dentro tem um mundo, um universo que ele pode explorar. E você? Eu... O meu propósito de vida é inspirar as pessoas. A conhecer. E a prosseguir. A ir além. A acreditar em si. A se valorizar. Escreva. Se permita. Tome a decisão. Se nutra. Se conecte com o seu eu superior. Para você escrever o seu propósito de vida. E ó... Vale a pena você... Rever. Se você não viu ainda, veja. A aula número 4. Que fala do passo 4. Que é como servir. Como servir. Lá é a semente para você chegar aqui. E colher a sua frase assertiva. E escrever. A minha é inspirar as pessoas a conhecer e prosseguir. E a sua. E olha... Uma diquinha boa aí. Na verdade é uma dicona, né? Você também pode passar a semana com a carta de tarô. Com o arcano maior. O sol. Sim. Se conecte com a energia do sol. Olha lá, hein? Você e essa criança. Pura. Nua. Recebendo. A luminosidade do Todo-Poderoso. Da fonte. Do seu eu superior. Você realmente ser essa fagulha divina. Passe essa semana conectada com essa energia. Com a luminosidade. Do eu superior. Com o Todo-Poderoso. E viva. Se jogue nesse mundo como uma criança. Para você plantar os seus desejos. E esperar o tempo propício. E não esqueça, hein? De você ler os 26 passos. Printa a tela. Escreva. Leia todos os dias. Para ir internalizando e colocando em prática. Tem que ir além da filosofia. Além das ideias. Ir para a prática. Se inscreva no canal. Clica aí. No joinha. Para você receber. As próximas notificações. O próximo passo. E cada aula aqui. É para você. Colocar em prática. E ver a prosperidade. Em cada área. Da sua vida. Essa foi a minha contribuição. Um abraço. Valéria Hora. Tchau. Tchau.